Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pardo Auzada chegando na área, o quadro do canal 3 pontos, onde a gente fala sobre tática, onde a gente fala sobre futebol realmente dentro das 4 linhas, um dos quadros que eu mais gosto de fazer aqui pra vocês pra gente discutir temas que falem realmente do jogo, o que é muito importante pra gente não ficar caindo em polêmica pra gente não ficar caindo em situações que fogem o futebol de verdade e o vídeo de hoje vai falar sobre estrutura tática do Atlético e eu vou contar pra vocês como eu pensei nesse vídeo foi a partir de uma brincadeira do Globo Esporte.com com a chegada do Valentim, era mais ou menos agora você é o Alberto Valentim, ou monte o time como você acredita que o Valentim vai montar e no grupo do canal, no grupo de membros, em outros grupos onde o assunto é o Atlético eu vi muita gente montando a equipe e abrindo mão do esquema de 3 zagueiros e eu fiquei pensando assim, cara foi a partir dessa estrutura tática que o Atlético consegue se recuperar na temporada ter um respiro na temporada, se classificar pra final da Copa Sul-Americana e por que o pessoal tá querendo acabar com essa formação, sabe? e no Atlético eu acho que ainda tem uma situação a mais, um plus porque é uma formação tática que a gente viu em momentos muito vitoriosos da equipe time de 2001 jogava com 3 zagueiros, time de 2004 em vários momentos atuou com 3 zagueiros time de 2005, 3 zagueiros também, então no final das contas a gente via uma estrutura que naquele momento ela serviu pra mostrar um Atlético competitivo em 2021 a gente novamente vê esse Atlético sendo muito competitivo e o esquema de 3 zagueiros independente do treinador eu acredito que seja o melhor pra equipe e eu vou explicar pra vocês como o esquema de 3 zagueiros influencia em vários outros setores do campo e é muito importante a gente entender isso, beleza? então vê comigo que a explicação é maneira, eu acho que vale muito a pena tá aqui o campinho, esqueci até de tirar o nome do goleiro mas tem os 3 zagueiros, tem o centroavante lá se você souber alguma influência que os 3 zagueiros têm através do centroavante você pode me falar que eu confesso que eu não sei mas acho que ele influencia muito esse setor de meio campo, né? óbvio, em alguns momentos o Atlético tem uma linha de 5 defensiva os dois alas voltam pra recompor junto com esse esquema de 3 zagueiros mas vou falar mais ou menos da influência com a bola enquanto o Atlético estiver jogando os alas têm mais liberdade, eu acho que é um dos grandes méritos desse esquema outro dia eu vi a final de 2001 pra produzir o conteúdo aqui pra vocês e a gente viu como em 2001, por exemplo, Alessandro de um lado, Fabiano do outro davam muito volume, equipe eu acho que em 2021 acontece a mesma coisa através de Marcinho e de Abner dois jogadores que chamam a bola de meu bem, botam a bola pra dormir e esses jogadores tendo liberdade, acho que o Atlético ganha muito poder de criatividade por não ter um meio campo tão bom assim acho que o meio campo do Atlético tem muitas qualidades mas não a qualidade de cadência, de tratar bem a bola, de ser um meio campo tão criativo então você tem essa recompensa através dos seus laterais e esses laterais precisam ser potencializados, sabe? no esquema de dois zagueiros é algo muito arriscado a gente já viu em outros momentos, por exemplo, o primeiro volante, no caso do Richard voltando pra ser esse terceiro zagueiro enquanto o Atlético tiver a bola pra realmente liberar esses laterais mas acho que é um desperdício muito grande a partir de um esquema que potencializa esses jogadores a gente não vê esses laterais lá em cima, atacando, criando situações de gol tabelando com os meios, que é algo muito importante então acho que esse é um dos primeiros pontos iniciais, né? dar liberdade pros alas no momento defensivo a gente tem que pensar que vira uma linha de 5 então fica muito mais fácil você controlar a largura o que significa controlar a largura? cara, você vai ter dois pontos dos adversários muito abertos ou seja, você precisa ter uma linha que feche todos os espaços que tampe todos os corredores com 4 jogadores e essa amplitude gerada pelo adversário é mais fácil espaçar e gerar os corredores pra infiltração do adversário mas com 5 você consegue fechar os corredores externos vocês conseguem fechar os meios, os corredores, né? que é entre o corredor central e esses corredores externos e obviamente o corredor central então tem essa capacidade de se defender melhor a partir da linha de 5 e também de dar mais liberdade pros alas isso que a gente só falou dos jogadores realmente da parte da defesa agora eu vou partir pro meio campo porque eu acho que os volantes eles ganham muito protagonismo nesse esquema se a gente for parar pra pensar o atual campeão da Liga dos Campeões o Chelsea ele joga no esquema bem parecido com o do Atlético e qual foram as discussões a partir do título da Liga dos Campeões do Chelsea? Cantei melhor do mundo e Jorginho melhor do mundo porque realmente eles são muito potencializados e nos jogos que a gente viu o Atlético optar por essa formação a gente já viu grande partida do Cittadini contra o Grêmio grande partida do Eric lá no Uruguai contra o Perol algumas boas partidas do Richard o Christian que ainda não encaixou nesse esquema mas acho que você tem um jogo mais simples um jogo de desarma acelera desarma acelera mas mesmo assim no momento defensivo eles vão ter que dar muito volume esse meio campo o meio campo precisa ser preenchido por menos jogadores então no final das contas eles não tem que correr por um tem que correr por cinco então é algo que eleva o nível de responsabilidade do jogo deles e a partir disso você pode avaliar se é um ponto positivo ou um ponto negativo eu acho muito legal um Eric vem dando conta do recado um Richard principalmente vem sendo uma peça muito importante está até difícil de avaliar se a gente realmente compra ou não compra o Richard do Corinthians que já tem sondagem do futebol mexicano e tudo mais mas acho que você evidencia também mais esse jogo dos volantes então você está mais bem protegido mas essa proteção não significa também um jogo defensivo três zagueiros e um jogo defensivo não tem nada a ver talvez você dê mais compromissos defensivos aos seus volantes do que propriamente dito aos seus zagueiros porque a tendência é que a bola não chegue na zaga né se o volante já conseguir recuperar e acelerar esse jogo é um grande mérito beleza? então no final das contas falta a gente falar dois entre linhas né dos jogadores que não são atacantes nem meias mas atuam nesse setor assim de pequeno espaço nesse setor entre a defesa e o meio campo do time adversário obviamente a gente está falando de Nicão e Terence e o Nicão por exemplo foi um cara que sofreu muito após a chegada do Terence não com o jogo com a bola mas o jogo sem a bola sabe no final das contas eu vi o Nicão com mais compromissos defensivos tendo sempre que acompanhar o lateral esquerdo adversário e não conseguir nesse esquema ele tem ali uma obrigação de fechar espaço de fechar uma linha de passe mas não precisa por exemplo acompanhar lateral nenhum jogador ele não tem compromisso defensivo todo jogador tem alguma responsabilidade mas acho que você deixar seus jogadores de frente nessa formação você tira um pouquinho dessa responsabilidade defensiva mas evidencia eles no momento com a bola né que é aquela velha história o volante recupera e já passa por esses jogadores e eles partem pra cima como foi o gol do Atlético contra o Pearol o gol da arrancada do Terence pro retorno pro Nicão primeiro gol na Arena da Baixada sabe o centroavante acho que não tem muita influência mas a gente já falou da própria influência dos laterais da própria influência dos volantes e o dos meios então é um esquema que potencializa muita gente em volta obviamente potencializa o goleiro também que a bola vem chegando menos né então acho que é muito importante a gente definir que esse esquema ele tem qualidade ele tem um histórico muito positivo e eu espero do fundo do meu coração espero do fundo do meu coração mesmo que o Valentim que não costuma usar esse esquema ao longo da sua carreira ele opte por esse esquema com três zagueiros porque acho que é um esquema muito válido acho que é um esquema que potencializa muito o que o Atlético busca que é ter laterais sempre no apoio é que ter seus principais jogadores seus principais protagonistas evidenciados olha o absurdo que é você botar o Nicão para ficar marcando o lateral esquerdo olha o absurdo que é você comprometer o esquema do Atlético com um jogador da qualidade que tem o Nicão precisando vir aqui até a linha de fundo atrás do lateral esquece isso esquece porque não faz sentido sabe e no final das contas os zagueiros também tem propriamente dito uma responsabilidade uma responsabilidade de defender bem como eu falei controlar a largura controlar a profundidade fazer uma boa saída de bola porque nesse esquema você precisa que o jogo seja iniciado com qualidade porque você tem menos jogadores à frente sabe então os zagueiros precisam participar da construção é um dos grandes motivos que eu dou muita porrada no senhor Pedro Henrique acredito que ele possa entregar um pouquinho mais sabe então no final das contas apoia o esquema contra os zagueiros apoia a liberdade para os laterais principalmente que eu acho que é o grande ponto de destaque do Atlético em relação aos outros times do futebol brasileiro e apoia o propriamente dito o trabalho que vem sendo feito tanto pelo Bruno Lazzarone e tanto pelo senhor Paulo Auturi acho que foi muito efetivo e acho que foi muito certeiro nessa mudança de estrutura tática beleza meu povo tamo junto a nós viu